Onde está o desenho do meu medalhão? Eu quero saber onde está a outra metade do meu medalhão. Me falem agora! Alto lá, seu estrupício! Onde já se viu entrar na minha casa falando assim desse jeito? Onde está a outra metade? Se alguém soubesse, estaria aqui impedindo você de fazer essa cretinice! Ninguém sabe, sumiu há anos! Hum, vocês estão mentindo pra mim. Que peninha! Ele está enfeitiçado, ele está com a metade malvada do medalhão! Ah, mas que bruxa mentirosa! Ninguém pediu sua opinião! Você vai se ver com o meu e é agora! Eu quero ver! Tô baldo, tô baldo, tô fraco! Nos poderes, seu bando! É, é o medalhão! Ele, ele é muito poderoso! Ele tá usando uma carga muito forte de maldade! Ah, assim está melhor! Agora podemos conversar civilizadamente!